Nessa semana nós presenciamos o fim de uma era. A Intel anunciou que não usará mais o i nos seus chips. Agora os processadores vão ser organizados em duas linhas, o Intel Core 3, 5 e 7 e o Intel Core Ultra 5, 7 e 9. E por falar em mudança, o Google vendeu o serviço Google Domains para o Squarespace pelo mísero valor de 180 milhões de dólares, o que dá quase 870 milhões de reais. A Squarespace promete honrar os preços de renovação por no mínimo 12 meses após a conclusão do negócio. E essa história de conteúdo pornô no Vision Pro? É exclusiva aqui do TB. Tudo indica que sim, esse tipo de conteúdo está liberado no novo dispositivo. De acordo com um representante da Apple, a empresa acredita fortemente na internet aberta. Então qualquer página que possa ser acessada por um navegador, inclusive pornô, vai funcionar nos óculos de realidade mista. E esse foi o resumo da semana. Acesse diariamente o tecnoblog.net.